O mundo, não sei porquê, está se armando para se defender. O Brasil vai se armar também? O Brasil não vai se armar. Um ministro da defesa que não quer defender o Brasil, porque eu não me surpreendo, né? Esse é o ministro do governo Lula. O Alexandre de Moraes, ele esteve ontem, ontem não, na segunda-feira, perdão, no dia 10, na Papuda. Muita gente está tentando entender o que são esses movimentos do Alexandre de Moraes. Bem, ele foi acompanhado da ministra Rosa Weber, né? A ministra Rosa Weber é presidente do Supremo Tribunal Federal. Isso aí parte muito mais de uma interseção de uma amiga de Rosa Weber, que frequenta a mesma igreja que ela. E tem pressionado muito para mostrar a desumanidade pela qual esses patriotas têm passado. Foi por isso que lá no mês passado houve aquela primeira visita do Alexandre de Moraes, próximo ao Dia das Mulheres, depois aquela soltura de várias mulheres na colmeia, e soltura de vários presos como um todo. Inclusive, eu tenho os números aqui para você atualizados, né? Foram presos 2.151 pessoas que estavam acampadas nos quartéis. 745 foram liberadas após horas de detenção na Academia da Polícia Federal, a maioria ali idosos. Aí 1.406 permaneceram presos, né? Mas aí, os que estão presos hoje, hoje, né? Hoje na data de dia 12 de abril de 2023, são 181 homens e 82 mulheres. 263 pessoas, 263 na maioria patriotas, e alguns infiltrados como Ana Pericila também estão presos aí. Muita gente pergunta sobre ela, ela está presa ainda. Eu estive em Brasília há pouco tempo e verifiquei, obviamente, essa informação ali para vocês. Outras pessoas, como a Teio, também seguem presas, né? E é lamentável, mas são pessoas que tinham algum destaque, e essas pessoas acabaram continuando ali na prisão presos, né? O Alexandre de Moraes, ele provou aí essa quentinha que eu coloquei para vocês. Isso é tão inócuo, né? Porque nem é possível que nem eles mesmos acreditem nisso. E, tecnicamente, o Alexandre, ele acompanhou a Rosa Weber. Foi um pedido da Rosa Weber, pressionada por uma amiga de uma igreja. Essa é uma informação que eu trouxe de bastidores para vocês. E o Alexandre de Moraes, inclusive, há um relato de que ele teria se emocionado durante a outra visita. A visita do mês passado. A pessoa que me passou é um patriota, não teria por que passar pano para o Alexandre de Moraes. Logo depois, ele começou a soltar todo mundo. Não sei se Deus chocou no coração do Alexandre de Moraes, mas essa prova da quentinha, devido às reclamações que é servido comida estragada, é tão inócuo, porque, obviamente, que sabendo de uma visita agendada, com todo o planejamento do ministro do Supremo Tribunal Federal, é óbvio que jamais eles iriam servir algum tipo de quentinha estragada. Então, uma bobagem, uma perda de tempo isso aí. Depois, o Alexandre de Moraes visitou a ala dos presos políticos. Depois, ele também visitou os presos normais, os presos que estão presos por cometimento de crime contra a sociedade. Então, que infringiram o Código Penal. Ele primeiro visitou a ala dos prisioneiros políticos, que são de direita, e por isso a maioria deles ali, estão presos por planejarem manifestações ou algo nesse sentido. Então, está aí, Alexandre de Moraes. Vamos falar aqui do ministro da Defesa, né? O Lula viajou para a China. Isso é uma aproximação clara, depois a China formou um bloco com a Rússia. E essa fala asquerosa do ministro Múcio, que vocês viram no início do vídeo, inclusive vou colocar ela completa para vocês verem o contexto. O mundo, não sei porquê, está se armando para se defender. O Brasil vai se armar também? O Brasil não vai se armar. A coisa que mais me seduz nisso tudo é que é a forma mais rápida de você gerar emprego. Você investe em tecnologia, as fábricas, vamos dizer assim, onde se faz o submarino, onde se fabrica a fragata, onde se fabrica esse equipamento que nós vendemos, são todas montadas. Falta que você encontre caminho, linhas de financiamento. Nós contamos muito com as parcerias do BNDES, e esses países estão todos aqui interessados em conversar sobre isso. Então vocês estão vendo que, na verdade, ele está muito mais preocupado em fazer obra usando a estrutura da defesa, porque é obra da emprego. Não é que eu quero fazer obra, não é que eu quero construir fragata para a defesa nacional, pensando no poderio bélico da nossa pátria. Não, não é isso. Não é para poder gerar emprego. Gerando emprego, eu consigo, talvez, a reeleição ao pensamento do ministro, que deveria ser da defesa. É absurdo. E o Exército e a Marinha aplaudindo tudo isso. Vamos lembrar que ontem eu trouxe o caso do Almirante Bento, que foi ministro de Minas e Energia, que está muito preocupado com a ANGRA 3. Eles estão muito preocupados em alocamento de recursos, houve toda uma tratativa no final do ano, durante a transição, do que, de fato, proteger a sociedade. Então, é uma fala desastrosa do Múcio, que gerou, obviamente, uma reação concreta. Foi criado ontem os Ministérios Espelhos, 26 ministérios, que seriam... Como é isso? Espera aí, vamos lá. Ministério Espelho, na verdade, é uma iniciativa dos deputados da oposição, que fiscalizarão, ficarão marcação homem a homem, no calcanhar do governo Lula. Cada ministério terá um grupo de parlamentares, e no caso da defesa, é o Luiz Felipe de Olhães e Bragança, que liderará isso, e fiscalizará de maneira contínua esses ministérios. Isso é excelente, eu já trouxe ontem no vídeo à noite, o porquê isso é excelente, porque faz com que o governo tenha uma... Quando o governo vier com algum projeto criado em ministério, em alguma política pública, a direita que está ali fiscalizando, vendo tudo que eles estão fazendo, já também tem tempo para poder se preparar e criar uma contramedida aos arrobos autoritários, ou projetos ruins, vindo do governo do PT. Então, é excelente, por isso que o Luiz Felipe de Olhães e Bragança fez isso aí. Esse governo já está até aludindo que quer participar de alguns conflitos internacionais, passivamente, sinalizando como um grande negociador, sem saber negociar absolutamente nada. Isso coloca o nosso país em alerta total. não estou vendo reação do nosso Ministério da Defesa, não estou vendo reação das nossas Forças Armadas, a alocação de recursos, sobretudo a questão de Forças Armadas. É questionável se temos um exército efetivo, capaz de enfrentar os conflitos do século XXI, ao nível da tecnologia que é necessário, e é exatamente esse tipo de cobrança que temos que ter, não só do governo como um todo, mas também com a instituição do Estado, que é as Forças Armadas. Excelente notícia devido ao catástrofe, que chega a ser quase uma piada. É quase cômico o tamanho absurdo que é essa fala do ministro Múcio. Inscreva-se, compartilhe para mais vídeos aqui no canal. Não esqueça de deixar o like, gente, não custa nada. E aqui é um trabalho de jornalismo independente. Se você quiser colaborar conosco, você faz através desse pix que está na tela ou do primeiro comentário. Você copia e cola. Ah, quem não tem o Pix, Alan? Pessoal, tem o Valeu aí, você que está no exterior, tem o Seja Membro, e também tem a própria conta corrente, quem quiser doar através da conta corrente. Mas se você quiser doar e enriquecer o seu conhecimento, temos a nossa livraria, o link está na descrição aí. Forte abraço a todos vocês. Tenham aí uma ótima manhã. Forte abraço.